Estranho, né? Mas eu vou ter que voltar pra casa nessa escuridão Fui sozinho E a pé! Olha, é muito fácil Só tem que deixar Colinha de vermelhas E daí quando tu já terminar Tu tem que ficar aqui Ah, mas é lindo Tinha que ajudar mesmo Já faz muito tempo Eu também já tô cansada de te ver jogando, Gael A gente tá perto da praça Quem sabe vocês não vão lá brincar Isso, vão se divertir Eu também Puxa a vida, hein? Pera por mim Anda reto, Gael Anda reto Vai, vai Olha ali que tá andando de pé Calma aí, mamãe O que, filho? Você viu o meu pop de eletrônico que tava na mesa? O teu pop de eletrônico que tava na mesa Eu não, tu não disse pra eu pegar Ah, não Tá Tudo bem, calma, tia, calma Tudo bem Deve estar lá onde tu deixou O... Miau Tu pode cuidar do Gael pra mim um pouquinho? Posso Ih, Gael Cuida um pouco da Miau Porque as avós, tá? Não saiam daqui por nada, tá bom? Qualquer coisa vocês dão o maior grito do mundo Tá E qual é o maior grito do mundo? Mua É verdade Tá Eu já ouvi Eu, hein Espero que esteja lá teu pop de eletrônico Gael, eu vou precisar brincar agora Vamos Ai, Gael, mas vai dar um pouco Aquele balanço Vamos lá brincar na gangorra É, verdade Vamos lá Ah, pode ser Qual a tua cor preferida? Ah, na minha cor preferida é roxa Mas eu também gosto de azul Tá, então vamos no azul E de amarelo Vamos lá Vamos lá Vem que achou aqui, não podia estar aqui Mas eu tô me falando contigo, não serve eu? Sim, serve tu Só que tu é minha melhor amiga E ela também é minha melhor amiga Ué Mas tu não disse que era eu que era teu melhor amigo? Duas são Ué Ué, por quê? Uau Agora eu tô sozinho na praça Eu vou lá procurar, mamãe Ai, não acredito que o Gael Ele falou que a Joaquina poderia estar aqui Eu tô brincando com ele Ele é o maior agradecido Mas tá, né? Ah, finalmente encontrei Isso E ainda tá ligado Podia jogar um pouquinho já Porque o Gael Não deixa a gente jogar Ah, vou lá entregar pra ele Ele vai adorar Que eu encontrei, né? É muito divertido Por isso que o Gael não para de brincar, né Gael? Ah, o Gael? Miau? Cadê vocês? Ah, a Mel tá ali O que será que aconteceu? Miau O que você tá fazendo aqui sozinha? Cadê o Gael? É que o Miguel se desentendeu Como assim desentenderam? É que ele desliga isso É que ele falou que ele queria ficar com a Joaquina Mas Miau, ele não conhece essa praça E a gente não se encontrou Eu nem vi o Gael Na verdade eu tava distraída aqui Será que ele passou por mim? E agora? Ele foi te procurar Ele não conhece esse lugar direito E é perigoso, olha só E Valéria, tem a floresta dos vilões Eu sei É por isso mesmo que eu tô Ah, e agora o que eu vou fazer? Por onde que a gente vai? Acho que vamos começar Miau, qual é a tua intuição? Olha, ele foi reto Então acho que a gente pode ir reto Ah, ele foi reto, tem certeza? Ele foi atrás de ti Ele foi lá nas mesinhas Puxa, essa hora da noite Tá muito perigoso, já anoiteceu Vamos embora, vamos atrás dele Mamãe Mamãe, ué Tava bem aqui o meu pop-it Estranho, né? Mas eu vou ter que voltar pra casa Nessa escuridão Sozinho E a pé? É muito longe de casa Ah, eu vou Eu vou Eu sou corajosa Meu filho Gaelzinho Tava bem aqui o pop-it dele Ai, Gael não tá aqui Miau Ele não tá aqui Ele deve ter ido atrás de mim No meio da floresta Ô Valéria Eu sou um gato Será que eu consigo farejar ele? Com certeza tu consegue farejar Então fareja aí Deixa eu ver esse brinquedo Tu sentiu o cheirinho dele? E aí Miau? E aí ele foi pra lá Tem certeza? Tenho Então vamos atrás dele Isso, isso Tomara que não apareça nenhum vilão aqui Eu tenho que achar o caminho pra ir pra casa Ali é o caminho da floresta dos vilões Eu não vou pra lá Hum, acho que eu vou pra lá Olha, eu vou ter que achar o jeito de achar a mamãe Parece que eu vi alguém ali Ai, o que que será que é? Um carro meio ruim Tem um barulho Mamãe Mamãe Mamãe, é você? Acho que eu vou embora Acho que eu vou correr Eu preciso encontrar o Gael Sim De qualquer jeito Mas Valéria, eu sei Eu tô sentindo o cheiro do Gael Ele passou pra... Tá sentindo o faro dele? Sim, tá A gente precisa entrar Ele tá muito escuro nessa floresta Olha isso A gente tá com medo Imagina se a gente tá com medo Estamos juntas Imagina ele sozinho E eu conheço o Gael Mas ele é valente e corajoso Eu tenho certeza que Pode ser que ele nos espere em algum lugar, né? Valéria, vamos pra lá Eu tô sentindo mais cheiro aqui dele Tu tem certeza? Sim O que que tem lá atrás aqui? Vamos lá Vamos lá Ai, eu tô ficando muito cansada Acho que eu vou me deitar aqui Ai, eu acho que eu vou dormir amanhã Quando eu acordar Eu acho que eu vou continuar tentando achar a minha casa Desculpa O que você chama? É o Gael O Gael Filhinho É a mamãe, acorda Ai, que bom que a gente te encontrou Olha aqui o teu brinquedo Desculpa, meu amor Desculpa, desculpa Tu passou por toda essa escuridão sozinho Nessa floresta do mal Desculpa A mamãe tá aqui, tá bom? E olha quem tá aqui também E trouxe o teu brinquedo A tua melhor amiga A Miau Agora vai ficar tudo bem A gente vai te levar pra casa, tá bom? Tá com frio? Tá com fome? Ai, deu tempo de encontrar o Gael, né? Sim Imagina ele passar a noite aqui bem capaz Jamais eu ia deixar Então a gente conseguiu te encontrar E não te deixar sozinha na floresta Vocês me daram no brinquedo Tu ficou perdido Sim Por um bom tempo, hein, Megas? Não foi fácil encontrar o Gael Puxa Que corajoso que tu foi Muito bom Agora a gente precisa ir pra casa Então, Megas Já vamos deixando um muito like Se inscreva no canal E aguardamos você amanhã No próximo vídeo Mega Loucos Ativar Ativar